Até onde a gente consegue vislumbrar a nossa história, remontando aí os tempos antigos até os dias atuais, as mulheres têm enfrentado o verdadeiro desafio para conseguir ser reconhecidas profissionalmente, ser tidas como pessoas capazes, como qualquer outra pessoa, para exercer atividades na sociedade. Mas o fato de ser mulher tem sido motivos de muita barreira para que elas possam ganhar espaços e mostrar o que de fato elas têm condições e capacidade para realizar na sociedade. E hoje é claro que as situações em muitos lugares do mundo e do Brasil melhoraram bastante, mas ainda restam muitos desafios para as mulheres dizerem assim, estamos realmente em pleno exercício das nossas potencialidades e capacidades. Hoje o tema do programa Papo Dinâmico é justamente sobre as mulheres, políticas públicas para as mulheres e também vamos tratar aqui de violência e de todas as dificuldades que as mulheres enfrentam na sociedade. Esse é o tema então do nosso Papo Dinâmico que já está no ar. Olá gente boa, muito boa noite, estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no X, no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos falar de políticas públicas para as mulheres aqui no Papo Dinâmico e nossa entrevistada para tratar deste assunto, ninguém mais, ninguém menos, que é a secretária de políticas públicas para mulheres da cidade do município de Aparecida de Goiânia, Eudenir Souza, a famosa tia Dene. Obrigado professora pela presença, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite professor Daniel, boa noite a todos que nesse momento estão nos assistindo e já agradeço pelo convite num momento tão especial, no mês das mulheres. Pois é, mês das mulheres, por isso nós estamos falando de mulheres, mas não é só por isso não, é porque nós, pelo menos nós aqui da PUC Goiás, temos maior consideração pelas mulheres e tanto é que as mulheres conduzem a nossa vida aqui, certo? Aqui nós não temos as mulheres, aqui eu acho que não tem muito o que reclamar não, eu imagino, né? Quer dizer, quem sou eu para falar por elas, mas elas estão livres para falar, se quiser. Estamos aqui com a senhora, eu, Deni Souza, a senhora é dona de escola, professora? Sim, é por isso o tão chamado carinhoso tia Deni. Eu venho tocando escola já há mais de 30 anos lá em Aparecida de Goiânia, ele começou com uma escolinha pequenininha chamada tia Deni e hoje é o colégio ideal. Então, mas a tia Deni ficou. Ficou. E a secretária, convite do atual prefeito lá? Sim. Eu fui secretária executiva, né, por seis anos e assim que o prefeito Vilmar Mariano assumiu, me convidou para assumir a pasta, né, de secretaria, de, já, secretaria de políticas públicas, onde deu uma visibilidade maior para os trabalhos que nós já estávamos desenvolvendo. Qual é a atuação da secretaria? Olha, a secretaria, ela tem o papel de trabalhar as políticas públicas, porque eu falo que mulheres têm vários vieses, né? E nós trabalhamos ali a questão do empreendedorismo, a questão da... Primeiro porque nós já criamos a rede de atenção e proteção à mulher, onde nós trabalhamos em rede. E quando a gente trabalha em rede, a gente já foca as mulheres em vários... Eu falo em vários segmentos da gestão, seja a secretaria de trabalho, a secretaria de educação. Então, a gente trabalha a questão da violência doméstica, mas a gente trabalha também a... A inserção social da mulher. Sim, para que ela não chegue, né, nessa situação de depender financeiramente do agressor, do companheiro. Companheiro não é, mas o agressor. A senhora acha que a razão principal da agressão é a dependência econômica? Na maioria dos atendimentos, sim, porque muitas das vezes a gente insere essa mulher na questão dos auxílios e ela, às vezes, abre mão até do auxílio para voltar para o agressor. Agora mesmo nós temos um chamado nesses auxílios do governo Mulheres de Goiás e nós estamos tendo a maior dificuldade de trazer essas mulheres, porque a maioria das mulheres que a gente entra em contato, ela já voltou para o seu agressor. Então, porque mesmo elas... E aí a gente pergunta e ela sempre fala, não, porque eu preciso, não tem como sair de casa, meus filhos dependem do pai. E a gente vê que é uma dependência financeira. Na escolinha do professor Raimundo, do Chicanísio, na Globo, que hoje ainda é reprisada em um canal fechado da Globo Play, viva, né? Então ainda é reprisada nesse programa. Lá tem uma personagem que é, evidentemente, uma ironia, uma crítica, que se fazia às mulheres passivas, assim, que aceitavam ser, digamos assim, judiada, né? Para dizer um termo bem popular aí, pelos homens, né? Então ela falava qualquer coisa, chega nisso, ficava indignado, com a história que ela contava do marido dela. E aí ela falava, eu gosto. Esse tipo de mulher acabou, não tem mais não, né? Ah, eu acho que... Eu falo que às vezes a gente encontra algumas ainda. É? Infelizmente. Que aceita ser manipulada e... Maltratada. Maltratada pelo homem. E aí no outro dia aceita o perdão, aceita as flores, né? Aceita as boas conversas. Tem um cara que agride num dia e no outro dia chega com flores? Tem esse tipo também? Chega aquele que bate a sopra, né? Ah, é? Filho da mãe, hein? Então, esta pasta, só estava falando da pasta, né? Sim, sim. A pasta que integra aí várias atividades em benefício da mulher, justamente para procurar inseri-la, né? Na sociedade e ser menos dependente ou totalmente independente de quem a agride. Mas essa pasta antes, ela pertencia à assistência social. Sim. E ela foi desmembrada, né? Ela ficou durante seis anos respondendo pela Secretaria de Assistência Social. Certo. Agora, dia 8 de março, ela fez um ano. O prefeito criou ela exatamente no dia 8 de março de 2023. Então, durante esse um ano, ela passou a responder por projetos independentes, fazer um trabalho mais amplo. Quais projetos e programas essa secretaria tem hoje? Até porque outros municípios que estão nos assistindo, prefeitos aí de outra cidade, de repente, pode se inspirar em Aparecida de Goiânia e criar também uma secretaria de Políticas Públicas para Mulheres lá. Olha, eu falo que o primeiro ganho que nós tivemos foi a questão de fazer a rede junto à juíza, né? A doutora Stefani, doutora Jordana, justamente para a gente começar a fazer um atendimento em rede para essas mulheres, para elas terem um atendimento começo, meio e fim. Daí, partindo daí, a gente começou a fazer um atendimento por toda a porta de entrada. Aquela mulher que vai fazer, que é assistida pelo CRAS, por exemplo. Se eles veem a necessidade de encaminhar para a nossa secretaria, ou para a própria Secretaria de Educação, ou para a Saúde, ou para a DEAN, nós trabalhamos em rede. Nós somos conectados a fazer esse atendimento a essa mulher, que eu acho que é uma das principais ações que tem que ser feita, porque muitas vezes a mulher vai na DEAN e ela começa a pensar, e agora? A gente já está falando da mulher vítima de violência. A mulher vítima de violência. Mas as políticas públicas não são só para as mulheres vítimas de violência. Mas aí, os cursos que às vezes a gente tem no nosso município, também tem que ter essa rede, porque às vezes o curso é oferecido pela Secretaria de Trabalho. Igual agora nós temos lá que qualifica mais a parecida. Então, são vários cursos. Mas essa mulher, se ela entra no CRAS, e nós não temos essa conexão com a Secretaria de Trabalho ou a nossa Secretaria da Mulher, fica difícil dessa mulher. Ela dá seguimento justamente para ela ter seu próprio negócio, ter uma renda a mais, até para ajudar a família, ajudar a sua esposa, ajudar seus filhos. E também essa outra, que vive num relacionamento abusivo, é começar a ter uma luz no final do túnel, buscando alternativas que o município está oferecendo. Ok. Assim, especificamente, a Secretaria está estruturada em quantos programas ou projetos, ou atividades, unidades, como é que ela se estrutura? Olha, faz um ano de secretaria, nós estamos estruturando essa secretaria. Mas nesse um ano de secretaria, nós conseguimos fazer a implementação do CRAM, do primeiro CRAM em Aparecida, que é o Centro de Referência e Atendimento da Mulher. O que seria o CRAM? O CRAM é onde a mulher tem uma porta de entrada com atendimento mais humanizado. Aí, em quais áreas? Área de saúde, área social? Nós temos uma psicóloga, na área jurídica e assistente social. Jurídica, não é rápido. Justamente para essa mulher, ela ter esse fluxo de atendimento mais abrangente no que ela necessita. E também, nós estamos agora, né? Agora já estamos acabando de finalizar a casa de passagem, que era uma casa que a gente tinha um... Era muito difícil atender uma mulher que precisava de abrigamento. Então, a gente tinha que buscar Goiânia, às vezes a gente tinha que buscar uma hospedagem. E hoje, nós já estamos... Já é uma realidade a casa de passagem em Aparecida de Goiânia. Aparecida. Professor Eudenir Souza, tia Dene, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E vamos ver, então, as outras iniciativas, algumas ela já falou, mas outras iniciativas que a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres está fazendo em Aparecida de Goiânia e que possa ser referência para outros municípios também do nosso estado. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás. Hoje, nós estamos falando de políticas públicas para as mulheres, tomando como referência a experiência específica de Aparecida de Goiânia com a secretária tia Dene, né, tia Dene, a professora Eudenir Souza, que é a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Aparecida de Goiânia, uma secretaria nova, né, mas que está fazendo uma diferença enorme lá na cidade para as mulheres lá. Eu acredito que foi um presente, né, uma cidade que a gente fala que é mais de 50% de mulheres, né, então eu falo assim, que é uma cidade que já merecia uma secretaria que trabalha as políticas públicas para as mulheres. E a gente está com essa secretaria nova. Você falou de duas casas de apoio? Uma casa de passagem. Uma casa de passagem. E o CRAM é o centro de referência, que é o centro de atendimento. Aí você falou que lá tem psicóloga, assistente social, assistência jurídica. Sim. Assistência jurídica e na parte médica, como é que é feito o encaminhamento? A parte médica é justamente no atendimento em rede. Porque nós temos secretarias muito bem estruturadas na nossa cidade e já teve essa capacitação de fazer esse atendimento. Porque às vezes a mulher precisa de um atendimento totalmente clínico, que precisa de um acompanhamento mais, eu falo assim, mais elaborado. Então a gente faz e está dando muito certo, porque nós não estamos trabalhando cada uma na sua isoladamente, deixando essa mulher perdida no caminho, né? Só tem parceria, então, aí com a Secretaria de Saúde, com a Assistência Social. De educação. De educação. De educação. Com a Delegacia para Mulher, né? A DEAN. O que mais? É, nós temos com a DEAN, com a Habitação. Você falou da juíza também? Assistência Social, os juizados, né? Trabalha em conjunto com a gente. Agora nós temos dois juizados no município, que era uma demanda que a gente precisava. Tinha um, agora aumentou para mais um juizado. E nós temos a própria Polícia Militar, com a Patrulha Maria da Penha, que hoje já está também no município. Secretaria de Trabalho, de Educação, Habitação, Saúde, Assistência Social. Então, a gente trabalha em conjunto. Que situações a senhora enfrenta lá no dia a dia? O que é que chega lá para a senhora no dia a dia que a senhora tem que, assim, como referência, para a senhora dizer aqui para nós, que a senhora tem que dar esses encaminhamentos? Olha, o maior índice de violência doméstica hoje é a psicológica. Então, hoje, às vezes, como a gente trabalha em rede e a gente participa de rodas de conversa dentro dos CRAS, a gente ali já começa a fazer um atendimento, porque a gente já vê mulheres adoecidas com relacionamento abusivo na questão da violência psicológica, que é a que mais a mulher mais sofre, porque ela sofre na alma, ela sofre sem saber o caminho que tem que seguir. Então, essa, assim, a gente pega na mão e ela precisa de um acompanhamento que seja no caso. Como é que seria uma violência psicológica? Um exemplo. Olha, a psicológica é aquela que, quando ela chega, ela já nem se gosta mais. Ela olha no espelho e ela já não se reconhece como uma mulher que tem um futuro, né? Porque é o cônjuge ficar aculpando de sexos problemas. É, xingamentos. Xingamentos. denigrindo, né? Sua imagem, às vezes, na frente de pessoas. Então, são várias questões na frente dos filhos. Muitas vezes, ela não se vê respeitada nem pelos filhos, porque já denigra a imagem de tal forma que ela não sente poder e nem de querer viver. Então, quando a gente vê essa mulher chegando, a gente já pensa assim, a gente precisa ajudar de alguma maneira. E aí, é inserir nos grupos dos CRAS, em algumas oficinas, né? Que tem dentro dos CRAS, é um acompanhamento no CAPS. É a gente mesmo monitorar essa mulher, sempre estar ligando, sabendo. É possível a violência psicológica evoluir para uma agressão física? É o caminho. Eu falo que a gente tem que ficar muito atento ao ciclo da violência. Porque o ciclo da violência começa realmente na psicológica. Porque aí, da psicológica vem para a física, da física vai aumentando, né? E pode chegar ao feminicídio. Todas que a gente conversa, que já chegou a Tecna Dean, ela, quando ela começa a relatar sua história, começou pela psicológica. Começou com a psicológica. E hoje, nós temos um projeto, lá em Aparecida, que é o projeto Quem Ama Cuida. Leia Maria da Pena da Escola. Porque eu falo assim, eu sou educadora, né? Há muitos anos, sou advogada. E nós que trabalhamos com a educação, a gente entende que a única forma de a gente mudar essa realidade é dentro... É na educação. A educação, ela tem esse poder de transformar vidas. E a gente tem levado esse projeto para dentro das escolas e que se tornou uma referência. Mas aí a educação é só para a mulher ou para o marido também? Para o agressor também? Não, a educação, esse projeto, que é o Ama Cuida, a gente está fazendo com os alunos. Levando a Lei Maria da Penha para dentro das escolas. Ah, ok. É mais preventivo, né? É, porque a gente vai ter que cuidar desse menino para que ele não replique, né? Aquilo que ele vê dentro de casa, que ele se torne um homem, ele acha que é normal. Porque as histórias que a gente conhece de muitas vezes quando a gente vai ouvir esse agressor, é que ele veio também de um ambiente onde ele viu várias vezes o pai agredir a mãe. Então a gente fala assim, a gente tem que trabalhar isso na raiz. Então a gente foi para dentro das escolas, elaboramos projetos, fizemos em várias escolas em Aparecer de Goiânia. Foi muito bacana porque já Pernambuco pediu o projeto para a gente, está fazendo lá. Então se tornou uma referência, pelo menos foi uma das coisas que eu me sinto mais, eu fico feliz desse projeto, orgulhosa de ter começado, mesmo em poucas escolas, mas que está dando, alcançou o nosso objetivo que nós queríamos com o projeto. Como é que está o atendimento lá? Qual a estatística que a senhora tem sobre esse trabalho que vocês fazem lá? Qual é o percentual de atendimento? Como é que anda, digamos assim, essa consciência na cidade de Aparecida em função do trabalho que a Secretaria tem feito? Olha, a nossa cidade ainda tem um índice alto de violência doméstica. É tanto que nós temos inúmeras medidas protetivas. Então a gente tem feito um trabalho grande de buscar essas mulheres, de buscar essas mulheres e o atendimento que passa pela nossa Secretaria, pela quantidade de medidas protetivas, eu ainda acho muito baixo. Porque eu acho que essas medidas protetivas, de alguma maneira, a gente teria que estar fazendo parte da vida delas para a gente mudar realmente e fazer com que elas mantivessem essa medida protetiva. Porque quando a gente vê, a maioria já está à medida protetiva, porque hoje elas não podem retirar a medida protetiva, mas ela já está em convívio com o agressor. Então isso para a gente é muito triste. Qual é o perfil do agressor? O perfil do agressor é aquele... Eu falo que pelos que eu já... Porque lá tinha um grupo reflexivo. Então eu analisava bem eles. Então quer dizer, eles sempre querem ter razão. O nível social influencia? Não, jamais. Tem agressor rico, mediano e pobre? Sim. Talvez as que mais sofrem violência psicológica é da classe média alta. É? Sim. E qual o tipo de alegação que essas mulheres de classe média alta levam lá para a senhora? Justamente pela classe social, pela vergonha de se expor. Então eu acho que muitas vezes elas aceitam a condição de viver num relacionamento tóxico justamente porque para não se expor. Para não se expor. Para não se expor. Ok. E do ponto de vista econômico, a senhora já explicou aí que não há muita distinção entre nível social. Não. Agora, do nível de convicção, as pessoas de direita ou de esquerda são mais agressivas? Quem é mais agressivo? Ou só não tem esse indicador? Eu não tenho esse indicador, mas eu acho que o agressor... Ou as pessoas mais ou menos religiosas. Quem é mais agressivo? Eu também não tenho esse indicador, porque é tão... É igual eu falo, quantas pessoas que mantêm a aparência justamente porque não quer se expor. Então às vezes está dentro da igreja, às vezes está fora da igreja, a gente não pode generalizar e nem eu posso ter essas indicações porque realmente eu ia falar... Mas então a aparência social é um fator, digamos assim, de camuflagem da violência. Sim. Eu acredito plenamente nisso. Perfeito. Mas então as medidas para conter isso têm que ser educacionais, certo? Que a senhora colocou aí. A senhora vai para... Tem as medidas, digamos assim, paliativas, que é a saúde, qualquer coisa, que é mais uma coisa urgente. Mas de longo prazo seria a educação. Sim. E a estrutura, digamos assim, judiciária, policial, para, digamos assim, conter isso do ponto de vista coercivo, isso também é eficiente? Eu falo que hoje os pais têm que conversar mais com seus filhos. Sabe? Eu lembro do meu pai, assim, com pouco estudo. Mas a senhora está falando de família. É, porque tem que ter essa base familiar também. Mas não acontece a violência justamente na família? Mas vamos pôr um exemplo. Um pai cria uma filha, todo amor, todo carinho, e de repente no primeiro namoro, ela já vai ter um namoro tóxico. E ela pensar que é amor demais, pensar que é tomar o celular, é porque ele gosta muito de mim. Ah, ela vê agredindo um garçom, porque muitas vezes olhou para ela de outra maneira, e não perceber que ela já está no ciclo de violência. doméstica. Entendeu? Então, às vezes eu falo assim, que aquela palavra simples que os pais falavam com a gente, e falavam comigo, muitas vezes meu pai, olha como o seu namorado cuida, o jeito dele falar com a mãe, com as irmãs, né? É um trem meio complicado, porque tem pai que torce para Vila Nova, de repente o filho ou a filha vem e fala, eu vou torcer para o Goiás. Aí já começa o conflito. É, mas eu acho que os exemplos ainda é muito importante na base familiar, né? A gente vai voltar a esse assunto aqui, que eu acho interessante. Daqui a pouquinho a gente fala mais disso, tá? Só um instantezinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás. Nós estamos falando hoje de políticas públicas para a mulher, a partir da experiência de... Para as mulheres, né? A partir da experiência lá de Aparecida de Goiânia, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade Aparecida de Goiânia. Então, tia Deini, a gente falava justamente assim, eu também concordo com a senhora, que a família é um local onde a gente tem que trabalhar a verdadeira educação, digamos a educação moral, a educação familiar, a educação social, a convivência. A família é um bom espaço para isso, afinal de contas é ali que a gente surge, a gente começa a crescer. Então, quanto mais a família tiver um ambiente saudável para o desenvolvimento da pessoa, é perfeito. O problema é que nem sempre as nossas famílias estão estruturadas para isso. Então, além da educação que ocorre com as crianças na escola, que é uma educação com a criança, não é individual, ela é coletiva, mas não vai a família toda, vai a criança para a escola, era para se desenvolver a família nessa formação para ela também se formar, né? Que, na verdade, isso vai ao encontro do que o Papa Francisco, que hoje nós estamos gravando o programa, no dia que ele está completando 13 anos de papado, né? O Papa Francisco propõe o Pacto pela Educação, Pacto Mundial pela Educação, que é justamente uma sinergia ou integração entre a escola, os pais e a sociedade. Então, eu acho isso fundamental. Mas nós temos muitos conflitos na família, tanto é que só mesmo diz que a violência ocorre na família, do agressor, que geralmente é o homem que agride a mulher, que geralmente é a agredida, né? E isso ocorre também porque muitas vezes, até pouco tempo, né? Hoje tem as redes sociais e tal, que amplia um pouco os horizontes e a gente vê uma certa dispersão, uma certa diversidade de opiniões e tal, onde haveria um espaço maior para tolerância. Na verdade, não há. Mas, até pouco tempo, os pais tinham uma influência muito maior sobre os filhos. Hoje é mais as redes sociais, mas antes tinha. Tanto é que os pais decidiam sobre o casamento, com quem que a filha, principalmente a filha, ia casar. E isso era, às vezes, motivo de muita violência, de transtornos enormes nas famílias, quando o filho ou a filha insistiam em casar diferente. Tem até filme sobre isso. Então, como trabalhar justamente a família, de tal modo que essas dificuldades também de relacionamento, de convivência, possam ser dirimidas de uma forma mais pacífica na família? É, porque quando a gente fala de violência, como foi citado, que de primeiros pais até escolhiam. Então, a violência doméstica contra a mulher, a violência de relacionamento, não é hoje. Eu falo que hoje, às vezes, está mais exposto. Hoje a mulher, ela, ah, aumentou muito. Talvez porque ela está expondo. E antes, não. Então, eu falo que, nessa questão de... Eu sempre bato na tecla que a educação, ela é transformadora. Então, a gente precisa realmente fazer essa junção entre família, escola. Eu falo que até buscar mais essa base. Eu falo até de religião. A religião, ela agrega tantos valores na família. Mas aí há necessidade de uma certa tolerância religiosa. É. Hoje, com a comunicação tão ampla, as pessoas se informam demais. Então, de repente, os pais são devotos de uma determinada orientação religiosa e os filhos seguem outro caminho. E aí, começa a haver conflito. Tem pai que não aceita, tem mãe que não aceita e vira aquela guerra. Ou então, a esposa quer seguir uma outra orientação religiosa do marido e vira aquela malcomunha. Hoje, perdeu assim, eu falo que perdeu o rumo. Está livre para cada um buscar. E eu penso que isso que se perdeu, a base familiar, foi esse conflito de cada um ter o seu segmento. Essa liberdade que, às vezes, não sei se ela agregou para os valores também. Porque muita liberdade, e é bom, é, mas eu vejo que a gente está vendo tantas coisas na nossa sociedade, na própria educação, que tem coisas positivas, sim, mas vem muita coisa negativa junto. E isso aumentou, aumentou, aumentou e muito, né? Mas talvez não seja uma coisa tão ruim, essa diversidade, né? Essas diversas possibilidades. Isso pode ser uma riqueza também. Isso aí é um assunto bem abrangente, né? É, teríamos que, na verdade, nos educarmos para convivermos com as diferenças. Sim, é o que mais precisa hoje, né? Exato. Agora, isso não quer dizer que é violência. Até para a gente evitar a violência, a gente poder entender que a minha maneira, é, minhas convicções não são necessariamente as únicas. Podem existir outras convicções, né? E a questão da mulher. Eu falo que a mulher, ela avançou muito, avançou muito, e aí vem essa tripla jornada de tantas coisas juntas, uma soma de responsabilidades, que vem a ter tantos atendimentos psicológicos. Eu falo que, quando a gente fala atendimento psicológico, nem sempre é uma violência psicológica, mas já é uma sobrecarga, né? De tantas conquistas. Ainda remanesce na nossa sociedade um certo sentimento machista de que a mulher tem que fazer, cumprir a vontade do homem. Ainda existe isso, infelizmente. É claro que com as redes sociais isso diminuiu um pouco, mas, vez por outra, a gente encontra um homem revoltado, indignado, porque a mulher está seguindo o seu caminho, está seguindo a sua profissão. E ele não quer que a mulher segue a sua profissão, ele quer que a mulher dê apoio à carreira dele. Isso não acontece ainda? Muito. Em todos os segmentos. E, principalmente hoje, que as mulheres estão mais emancipadas, elas insistem em ter sua própria vida. E aí, o fator de... Construir sua própria história, né? Eu acho que hoje, por essa liberdade que a gente acabou de falar, hoje, é se dar essa liberdade das mulheres buscar aquilo que elas sonham, aquilo que elas desejam, aquilo que ela... a profissão que ela se vê nessa profissão, que às vezes para os homens não se vê uma mulher, mas ela se vê nessa profissão. E essa liberdade, ela... por isso que eu estou falando, tem a parte positiva, tem a parte negativa, mas para a mulher, hoje, ser uma engenheira, ser uma delegada, ser o que ela quiser, isso aí foi um avanço grande, mas com muitas lutas. E que elas passam todos os dias por um desafio. Porque ela sempre... ela é questionada que ela é inferior. Ela é inferior naquilo que ela executa. E ela tem que lutar muito para mostrar que não, que ela talvez seja muito melhor. É, ainda é comum a pessoa ver um carro barbeirando a rua e falar, eu posso ficar uma mulher que está dirigindo. Olha aí. É preconceito, né? Total. É machismo, né? Sim. Então, isso acontece demais ainda. E outras situações também que ocorrem, ah, é porque é mulher e tal. Até no Congresso a gente vê isso, né? No Congresso Nacional a gente vê esse machismo. Então, realmente, o desafio ainda é grande. É. É por isso que criou, acredito, a lei do assédio, justamente porque, por exemplo, uma advogada, muitas vezes ela era julgada, não pela sua competência, mas, às vezes, pelo seu vestimento numa audiência. Quantas vezes a gente já ouviu de advogada falando assim, olha, hoje eu estou indignada, porque hoje um colega falou, é, doutora, hoje a senhora veio para ganhar a mesma ação, né? Vem arrasando, quer dizer, mas o que ela escreveu na petição não estava valendo, né? Não estava valendo. A vestimenta, então, isso são preconceitos muito... É, acontece, por exemplo, até pouco tempo os tribunais superiores do Brasil não tinham banheiro feminino, porque os jurados, os ministros, né? Os ministros eram todos homens. Não tinha mulher. Por isso que eu falo, né? Que as mulheres, as mulheres elas têm... A gente ri, porque parece engraçado, mas na verdade é muito triste isso. É, na verdade as mulheres, eu falo que as mulheres, a luta tem sido muito grande para ocupar seu espaço. E não vai parar não, a gente vai continuar lutando e eu acredito que, e está fazendo a diferença. Hoje, na gestão do nosso prefeito Vilmar, ele colocou seis secretárias. Isso é inédito na nossa cidade, porque hoje nós temos secretárias em pastas relevantes e que estão fazendo um brilhante trabalho. Então, eu falo assim, o quanto que a prova que a gestão precisa desse equilíbrio. Até pouco tempo havia um preconceito de que mulher não votava em mulher porque as próprias mulheres não confiavam nas mulheres. Isso é verdade? Se foi verdade, já está superado isso? Eu vejo que está... Isso é o que... Eu acho que é a forma mais chula dos próprios homens querer mostrar que nós não temos competência para estar onde a gente deseja estar, entendeu? Ah, mas nem as mulheres te apoiam. Não, eu não vejo isso. Eu vejo que as mulheres hoje... A senhora tem projeto eleitoral? A senhora pretende ser candidata? Olha, a Aparecida precisa de mais mulheres na Câmara. Hoje nós temos duas. Uma está afastada, que é a secretária do meio ambiente. E nós temos uma vereadora. E é sempre a gente conversa e ela fala para mim que uma andorinha só não faz verão. Porque ela está lá, né? São 25 vagas, são 24, ela fica lá e eu vejo que precisa sim... Eu acho que não é... A Câmara precisa de um equilíbrio, de ideias. Eu falo que a cidade vai ganhar, o município vai ganhar, muito... Lá são quantos vereadores? 25. 25 vereadores? Só tem uma vereadora? Só uma vereadora. É, realmente o desequilíbrio é enorme, né? É, eu falo que é uma soma. Eu falo que nós, mulheres, jamais... É a minha forma de pensar e é o que eu faço para todo mundo. A gente jamais vai ser igual aos homens, jamais a gente vai querer se igualar aos homens. Mas eu acho que a gente precisa estar junto para formar ideias melhores, para fazer uma cidade melhor. Porque cada um tem o seu modo de pensar. Perfeito. Tia Deni, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos retomar o assunto da violência contra a mulher. Já, já. De volta com o Papo Dinâmico na PUC-TV Goiás, hoje falando de políticas públicas para mulheres com a secretária de políticas públicas para mulheres do município de Aparecida de Goiânia, a tia Deni, mais conhecida como tia Deni, mas é a professora Eudenis Souza. Professora, porque nós falamos muito de violência na casa, que o homem em geral é o agressor da mulher na casa, na família e tal. Mas existe também o abuso no trabalho, na sociedade, nos ônibus e tal. Esses casos também chegam lá para a senhora? Chega. Inclusive, nós fizemos uma campanha de importunação sexual dentro dos ônibus, dentro dos terminais. E a gente viu vários relatos de mulheres que passam por isso diariamente. Então, quando levou essa lei mostrando que elas, sim, têm condições de fazer a denúncia, isso elas acharam fantástico, porque elas se sentem totalmente diminuídas dentro dos homens. Aí, para fazer a denúncia, tem que levar testemunho, levar vídeo? Olha... O que é que leva como prova? Quando nós fizemos a campanha, foi passado para todas que existe o botão do pânico dentro dos ônibus, né? Que esse botão do pânico é acionado por alguma denúncia feita do ônibus. Esse ônibus já é rastreado pela polícia militar e o agressor, o abusador já é preso em fragrante. Ah, que legal. Que legal. Como identificar, então? Usa o botãozinho para identificar o agressor. E no trabalho, existe também essa... Olha... Aí, nesse caso, depende de cada pessoa tomar as suas providências. É, eu falo que a mulher, ela sente muito a coada, né? Porque, às vezes, por precisar do emprego, e, às vezes, ela passa por situação... E é um vexame, é uma frustração para a profissional, ela ter que, todos os dias, saber que ela vai ter que fazer... Enfrentar esse tipo de, eu falo assim, de abuso no próprio ambiente de trabalho. E a gente também teve várias denúncias no ambiente de trabalho, até nem repartição pública mesmo. E a gente vê que precisa da própria mulher ter coragem, porque hoje a lei ampara a questão do assédio. Então, ela não está desamparada. Porque, muitas vezes, tinha medo de se expor e, às vezes, não dá em nada. Entendi, entendi. Agora, o Globo, Globo não, o G1, deixa eu ver aqui, até publicou recentemente uma matéria dizendo que o Brasil registrou, o ano passado, 1.463 feminicídios, com a alta de 1,6% em relação a 2022. A matéria também diz que aumentou o número de feminicídios, apesar do número total de homicídios. Feminicídio é uma espécie de homicídio, uma espécie especial de homicídio. Então, o número de homicídios diminuiu e os feminicídios subiram. Isso no Brasil. Mas o Centro-Oeste também registrou uma alta, principalmente em Mato Grosso. Então, como é que a senhora vê esse aumento, digamos, da violência contra a mulher no Brasil? É muito triste a gente saber que ainda nós estamos no ranking do quinto país que mais mulheres morrem por feminicídio no mundo. Um país que se diz democrata, que as mulheres têm liberdade de expressão, podem votar, têm direitos iguais entre homens e mulheres. A Constituição garante isso. Pois é. E aí a gente vê onde estão esses direitos, né? De que maneira que a mulher está tendo essa proteção. Com tantas leis que vieram ver a lei Maria da Penha. Então, aí a gente tem que buscar como que a gente vai saber diminuir. Porque a cada ano a gente tem uma surpresa de aumentar. Então, não... E quando a gente vê que diminuiu os homicídios e aumentou os feminicídios, porque feminicídio... A mulher é morta por companheiros, é morta por... É morta por nada. Às vezes, ali, tirou a vida simplesmente por ela ser mulher. Então, é muito... E o Estado de Goiás tem feito políticas públicas, tanto a gente vê no governo do Estado de Goiás, buscando a questão de eliminar esse tipo de agressor. Você vê todos os dias o trabalho atuante que está tendo. Nosso município também, ela tem buscado fazer esse trabalho justamente com a própria GCM. Hoje, nós temos também a Guardiã Mulheres Mais Protegidas, porque tem a Patrulha Maria da Penha, né? Agora, em Aparecida, tem a da GCM, que é da Guarda Municipal, Mulheres Mais Protegidas. Então, são tantos mecanismos sendo criados, mas o aumento alarmante de feminicídio. Então, isso nos preocupa muito de saber como estão sendo as escolhas dessas mulheres. Pois é, mas a gente vê, assim, isso que o senhor falou, eu concordo. Realmente, nós temos a Constituição Brasileira, que atribui direitos iguais entre homens e mulheres, tanto no casamento quanto na vida em sociedade, no trabalho, né? Agora, inclusive, com exigência de equiparação salarial entre homens e mulheres. Temos delegacia da mulher em vários... não tem em todas as cidades, né? Não. Tem cidade que não tem delegacia da mulher. Pois é, mas já tem em várias cidades. Precisava ampliar para todos. Mas mesmo onde tem delegacia da mulher, tem políticas públicas para as mulheres, mesmo assim ainda há violência, né? Então, há um longo caminho pela frente ainda, né? Sim, eu acho que tem que começar a ter esse trabalho, realmente, esse trabalho de levar o ciclo da violência para todos os lugares. É a gente ter rodas de conversa dentro dos trás, falar do ciclo da violência. Porque quando a gente fala do ciclo da violência, a mulher, ela já tem que acender ali uma luzinha. Opa, o próximo passo é eu vou morrer. Porque ele já me agride psicologicamente, já me agrediu fisicamente, e eu vou esperar chegar ao feminicídio? Então, eu acredito que tem que ser trabalhado. Porque muitas das mulheres, elas pensam que xingar não é uma violência. Que dá um tapa hoje, ah, porque ele estava nervoso, porque eu não peguei ele de veia boa. Mas a tendência é só aumentar. Então, ela tem que acender uma luz e sair desse relacionamento. A gente vê casos que a pessoa pede uma medida protetiva, o juiz nega a medida protetiva, e depois acontece um desastre, o agressor acaba executando feminicídio. Então, há também uma necessidade do poder judiciário também se estruturar melhor, e se prevenir melhor, para poder atender isso com mais sensibilidade? Eu acho que não pode haver negligência em nenhum caso. Eu acho que a partir do momento que a mulher tem coragem de ir atrás e pedir uma medida protetiva, pedir socorro de alguma maneira, tem que ter um olhar ali, eu falo que um olhar com muito cuidado, porque ali a gente pode estar evitando uma morte. Então, eu acredito que não pode haver de forma nenhuma essa forma de negligência à escuta de uma mulher. Então, o que mais o Poder Público poderia fazer, em termos de políticas públicas, para que a gente pudesse agilizar, digamos, esse processo de formação? Porque a gente vê que há uma cultura enraizada na nossa sociedade. O machismo, na verdade, o machismo é mundial. A gente vê países que as mulheres não podem nem ir para a escola, ainda tem isso no mundo. Mas, no Brasil, que já há toda uma consciência, no sentido de que todos devem ser iguais e ser tratados igualmente, com respeito e tal, o que a gente pode fazer ainda mais para acelerar esse processo? Olha, pelo tempo que eu estou à frente de uma secretaria de políticas públicas, ou até a mesma desde a executiva, eu vejo que a gente precisa aumentar a quantidade de qualificação para essas mulheres. Ainda é pouco. Eu acho que quanto mais qualificar, quanto mais elas têm acesso a um trabalho, a mudar de vida, a gente vai encorajar ela a entender que ela é capaz. que ela tem condições, sim, de ser independente, porque a independência financeira ainda se torna um grande problema para que as mulheres vivam em um relacionamento toxo-abusivo. Agora, se por um lado existe o machismo, o misoginismo, a misoginia do homem desqualificar a mulher só pelo fato dela ser mulher, mas existem alguns setores também que evoluem tanto, digamos assim, no entendimento de que as mulheres são capazes ou capazes, que acaba também indo do lado oposto, do lado contrário, de assumir o contrário da misoginia, que é a filoginia, né? De rejeitar o homem só porque é homem. Não sei se a senhora já viveu isso, mas tem contextos sociais, apesar do Brasil ser muito diverso, isso é uma riqueza enorme para o Brasil, mas tem situações do feminismo crescer tanto que as mulheres acabam se unindo contra os homens. Quando, na verdade, deveria se unir para integrar e não para dividir? Eu falo que tudo em excesso é prejudicial, né? Eu falo que a partir do momento que a mulher parte para esse segmento de querer essa competição de ser melhor, ser superior, a gente começa a desandar por um caminho que não é muito, muito, eu falo que não é positivo, pelas lutas que nós temos buscado ao longo dos anos, para ter nosso espaço, mas sem ofuscar o espaço do outro, né? É que se a superioridade do homem é uma falsidade, é uma fake news, né? O homem não é superior à mulher só pelo fato de ser homem, não? Então, também o outro lado também é verdadeiro, a mulher não é superior ao homem só porque é mulher. Não, acredito que não. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Eu falo que tudo que tem um equilíbrio, eu acho que tem que ter um limite. Olha, nós podemos ir até aqui. Eu falo que aí começa a ficar saudável, né? O objetivo é a convergência entre os sexos, né? Homens e mulheres, no sentido de que todos são iguais, perante a lei, perante Deus, perante a sociedade, e somos iguais. Então, o ideal é que haja uma convergência de esforços e não uma dispersão de esforços. E aí a sociedade ganha, porque aí nós vamos um somar com o outro. Porque eu falo que quando as ideias são escutadas de forma diferente, a mulher com a sua maneira mais sensível, o homem com a sua forma mais de razão, porque a mulher é mais emoção, o homem mais razão, enquanto se junta com as ideias, eu acredito que aí sim a sociedade ganha, as mulheres ganham, os homens ganham. Eu falo que é um caminho que nós temos que percorrer. Eu acho que as mulheres são mais racionais que os homens. Elas são mais pé no chão do que os homens, e por isso mais racionais, né? E eu acho que os homens é que são mais impetuosos, mais emotivos, mas enfim, é assim mesmo. Mais frágil. Professora Eudenir Souza, infelizmente nosso tempo acabou, tenho que encerrar, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Nave. Foi muito boa, acho que ajudou muito aí nossos telespectadores a se informar um pouco sobre essa problemática, sobre as mulheres na sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu falo que foi enriquecedor para mim, né? Com o professor que passa para mim mais conhecimento, que agrega aos nossos trabalhos à frente da secretaria. Então eu que agradeço, agradeço a todos os telespectadores e sempre estarei à disposição sempre de vocês aqui da PUC-TV. Ok. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E para você que nos acompanhou, vamos lá.